Juvenal ou Repórter em uma certa ocasião em Teresina não foi possível e agora localizaram ele aqui em Timor, né? Exatamente, o Erlon já estava sendo monitorado há algum tempo a gente possa ter se mandado de prisão tentamos dar um bote dele lá em Teresina, mas infelizmente ele é bastante liso, conseguiu fugir do cerco quando, semana passada nós tivemos uma informação através do nosso chefe de investigação, né, Vila Mar teve a informação de que ele estava em uma casa aqui na Cidade Nova, então foi feito o cerco, por policiais daqui do segundo DP, né Vila Mar, o Netinho Risadinho e o pessoal como apoio da Delegacia de Homicídios foi feito o cerco e foi recapturado o o Erlon, Erlon, esse mandado de prisão já é sentença você está condenado então? Já está condenado esse mandado de prisão é de um crime que ele praticou em 2010 e saiu a condenação dele e agora a equipe do segundo DP junto com a homicídio realizou a prisão do mesmo Ele estaria praticando mais crimes aqui na cidade? Isso, nós tínhamos a informação que ele estava traficando lá em Teresina, essa informação que a gente tinha inclusive na época que tentamos dar o bote nele lá e ele conseguiu um evadiz. Juvenal ou Repórter E aí E aí E aí Tchau.